e fala pessoal do meu canal beleza hoje eu vou falar para vocês sobre a lixeira do androide moto g6 moto g5 eu não sabia que existia essa lixeira aí você vai falar mais que cara mais burro não sabia que existia lixeira e eu fui procurar onde que fica essa lixeira não aparece aqui não tem lixeira ó tenho todos os aplicativos mas não tem lixeira ó no l nem tem só tem lá acho que é o que eu uso mas não tem lixeira aí eu vou aqui vamos vamos supor que vou primeiro tirar uma foto aqui no meu chão aqui mesmo aí eu vou eu vou apagar vou ver para lixeira moveu aqui ó excluir permanentemente lixeira dispositivo está cheio se excluir será permanentemente removido do dispositivo da conta excluir permanentemente cancelar aí eu não sabia que tinha esse negócio de lixeira você falar que cara é burro aí eu descobri olhando uns tutorial aí descobri fosse no fu como eu sempre falo no fuçando aqui fotos você vai em fotos aqui nesses três risquinho até que lixeira olha vai ter tudo aqui você pode selecionar o vídeo excluir ou restaurar ou você pode ir também aqui e esvaziar lixeira é você excluir a lixeira esvazia lixeira que eu vou esvaziar meu cheiro aqui e como vocês podem estar vendo agora nenhum item agora vamos lá novamente na câmera aqui tirar outra foto no meu chão opa pronto pronto foi até mais do que eu queria mas enfim galera tá me travando aqui sei porquê olha que o solar é novo ainda a câmera dele tá com nenhum probleminha aqui eu tenho que consertar também aqui ó acessou as fotos aí eu excluo vou ver para lixeira viu foi movido para lixeira aí você vai lá ele tá mentindo tá mentindo ou alguma coisa aqui vamos novamente lá em fotos lixeira ó tá ali ó eu vou selecionar eu vou excluir excluir pronto tá excluído sei galera vocês gostaram do vídeo se inscreve no canal deixe seu like obrigado até a próxima e tchau tchau